Oi gente, bom dia. Aqui é Rosane do Sítio Engenho Verde em Colombo, no Paraná. Hoje a gente vai fazer uma transferência de uma abelha sem ferrão, uma mirim, que a gente pegou numa isca que eu coloquei lá no bosque. Ontem à noite nós fomos buscar ela, porque tem que fechar a noite para trazer para ir. A hora que você vai transferir, tem que transferir no local certinho onde ela vai ficar. Não pode tirar dali, a não ser que você vá levar para um lugar bem distante, aí você fecha ela à noite, leva e abre sempre no local onde ela vai ficar definitivo. Tá bom? Vamos acompanhar aí a gente. Olha gente, nós vamos colocar a nossa abelhinha nessa caixinha aqui, pequena. É uma caixa própria para jatair, para mirim. Nós compramos pela internet, só que ela vem assim, ela vem de pinos, então a gente tem que passar alguma coisa nela para ter uma durabilidade melhor. Ó, essa aqui eu já fiz isso aqui. A tinta que a gente usa é a base d'água, tá? Secagem rápida. E diluir só um pouquinho na água. Peguei um potinho, né, que eu não ia usar mais, que era de um produto amaciante. Aí eu lavei bem ele e eu coloquei aqui o meu verniz, tá? Então, agora eu vou passar em toda a madeira. Sempre por fora, gente. Não passa por dentro não, tá? Aí eu vou passar em toda ela aqui, toda a caixinha, para estar ajudando aí a curar mais essa minha caixinha, né? Porque se ela ficar nessa madeira crua, ela não vai durar muito. E ela vai ficar, não vai ficar no P, que eu vou instalar essa daqui, eu vou instalar no beiral, perto de casa, né? Então, essa parte toda externa, eu vou passar bem nesse. Esse cantinho aqui que não pega, olha, não tá pegando. Aí eu peguei uma escova de dente velha, né? Eu não vou passar, porque vai ficar na caixa, tá? Eu vou deixar secar um pouquinho, para passar mais uma de mão. Quando eu terminar todas essas caixinhas aqui, todos esses módulos, né, que são módulos, essa, no caso, ela veio com um ninho. Deixa eu já mostrar para vocês. Ela veio com um ninho, veio com esse estrangulador aqui, sobre ninho, aí uma milgueira, mais uma milgueira e a tampinha, né? Essa que eu estava pintando agora há pouco. Ela veio assim. Olha a diferença, para você ter uma ideia, né? Essa aqui eu passei ontem já, o verniz. Olha, tá vendo a diferença? Também foi a diferença já, né? Ah, e antes de eu pintar isso aqui, eu vou fazer essa florzinha aqui também. Vou fazer já uma florzinha aqui, para a minha caneta. Olha os pintinhos. Tem uma caixa de pintinhos aqui do lado. Não dá para ver bem? Olha, gente, só para mostrar. Seria legal, né, se desse para fazer assim. Bem, se você tem tempo, você pode fazer, ó. Tipo, subindo assim, né? Vai ficar bem legal. Vai ficar bem melhor. Para quem é um detalhe, às vezes você vai fazer uma divisão, aí você vai tirar esse módulo, digamos, ah, isso aqui está desenhado. Aí você vai trocar, e aí vai vir um módulo que não tem mais desenho, né? Tem isso também. Só se você nunca for fazer divisão dela, né? Nunca for tirar e botar um outro módulo. Vamos fazer aqui, então. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo, só para... Senão fica muito longo. Então, vamos lá. Ó, gente, então já estou finalizando aqui a pintura. Ó, só para vocês terem uma ideia. Olha a diferença que já dá. Só não pinta por dentro, porque tem que deixar o mais naturalzinho possível para as abelhinhas, né? Para elas se sentirem em um ambiente mais natural. Porque o habitat delas natural é aonde? É no oco de árvore. Então, a gente não passa aqui dentro, tá? Só mente por fora para dar uma durabilidade maior para as suas caixinhas. Tá bom? Ó, gente, pintei aqui a última caixinha, o último módulo, né? De uma das caixas. Estou pintando só duas caixinhas, né? Porque a gente pegou uma isca só. Ano passado, nós pegamos uma mirim. Muito pequenininha. E eu acho que é uma das menores que eu já vi. E esse ano a gente pegou uma mirim que, se não me engano, é a droriana. A gente não põe, ah, vou botar 300 isca para pegar. Não, eu coloco uma, duas, uma meia dúzia no máximo, porque eu não comercializo, né? Não pego para vir. A gente pega para ter aqui, para polinização. E, principalmente, para fim didático, para as crianças, que a gente trabalha com o turismo pedagógico. Então, a gente fala das abelhinhas sem ferrão, mostra para as crianças, abre as caixinhas, elas com mel. É bem legal. Então, é mais para esse fim que a gente tem as abelhinhas sem ferrão. As nossas abelhas, a gente sabe que, se você não faz divisão, elas enxameiam no meio ambiente. Isso é muito bom. Esse ano a gente, não acredito que a gente deve ter tido umas quatro enxameações das nossas caixas, mas elas vão para o meio ambiente. É senão que elas acharam algum lugar, acharam uma árvore, ouca, e estão lá lindas, maravilhosas. Né? Então, é isso. Ó. Para quem comercializa, pessoal, digamos, você tem que ter registrado também as caixas. As nossas caixinhas, elas estão registradas na Adapá. No caso, aqui no Paraná é a Adapá. Você vai lá e diz quantas, né? Você registra todas elas. Quantas caixinhas você tem, quais espécies você tem. É bom. Tá tudo registradinho, até para eles terem uma... Para eles saberem quantos agricultores, né? Quantos produtores, meliponicultores, no caso, tem na região, né? Quais as espécies. É um controle também, né? Ajuda também. Ó, já estou passando aqui a segunda de mão. Eu fui aqui, tentando. Aí, agora, eu estou voltando naquela primeira ali que eu fiz, tá? Então, se você for comprar caixa de abelha de alguém, é bom você ter o... Né? Tua guia lá de... Que você está transferindo, levando para outro local uma vez. Porque se a da PAP pegar, a fiscalização pegar, e se toma caixa, você não vai poder nem reclamar. Né? Então... Mas o pessoal que vende, é... O pessoal sabe disso já, né? Quem comercializa, trabalha com comercialização de... Dez abelhas. Eles... O pessoal já cadastra, né? Já sabe disso também. Ó. Mais uma de mão. E aí, a gente vai partir lá para ver o local. Para estar fazendo a transferência da abelhinha. Que está na isga. Para caixa. Essa aqui é uma secagem rápida. Né? Aquela lá que eu vou usar. Que ela está bem... Né? Eu já fiz ontem. Passei uma. Primeiro, já hoje. Está meio branquinho. Melhor parar, né? Senão eu saio daqui hoje. Não faço a transferência hoje. Você quer deixar bem bonitinha, né? Tem que caprichar, né, gente? Se você vai... É o que eu falo. Se você não for caprichar, então não tem. Melhor... Não capricha, uma atenção. Saber que a caixa vai durar bastante. Que as abelhinhas vão estar ali... Bem no aconchego. Eu quero colocar ela num... Um beiral ali perto de casa. Então, não vai ficar molhando também. Entra água dentro. Ó, gente. Então, eu vou colocar a caixinha de abelha aqui. No lugar dessa... Dessa casinha aqui de passarinhos. Eu ia colocar aqui do lado. Mas eu não vou colocar aqui. Porque se um passarinho se instala aqui nessa casinha, o passarinho também gosta de comer abelha. Né? Então, eu vou tirar a casinha dali. Vou botar aqui. Tá bom? E não dá pra botar também mais pra cá, gente? Por causa desse cano aqui. Que é do meu fogão a lenha. Né? Então, eu vou instalar uma pratebeirazinha aqui. Pra botar ela aqui. Aí ela fica bem protegida, ó. Porque tem esse beiral aqui. Beleza? Vamos lá. Então, gente. Ó. Peguei essas duas... Não é? Fala também isso aqui, que eu não lembro. Ah, já faz tempo que eu tenho isso aqui. Entrei mais cinco. Porque eu vou instalar uma pratebeira grande. Eu estudei não instalando. Vão francesa? Não. Ah, eu não lembro. Deixa nos comentários. Ó. Então, eu vou usar esse lado mais largo. Vou botar ali. Lá, né? Assim. Aí eu já peguei o material aqui. Peguei a pratebeira. Pesada. Achei aqui dois parafusinhos. Gente, eu vou precisar de quatro parafusos. Então, dois aqui e dois no outro. Vou ter que precisar de mais dois. Então, vou achar mais dois iguais. E aqui na linha. Nossa. Tem que ser... Cuidado, gente. Cuidado. Para ver de perto, não tem jeito. Vamos achar aqui o número seis. 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 Nós temos que usar dois parafusinhos. Deixa eu ver pra um. Vamos lá. Esse daqui eu acho, né? O que ele... Eu gosto desse aqui. O que ele tem? Você vai em cima, ó. Esse aqui não tem. Você vai em cima. Fica mais. Vamos... Esse daqui aqui. Mas não igual. Você vai em cima. Melhor. Não tem aqui. Não, mas não tem. Ele é portado aqui, ó. Tinha uma caixa. Vamos ver com os dois. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje eu vou usar uma tábua de apoio, um pedaço de madeira, né? Pra colocar a caixinha em cima. Então, eu vou dar uma lixadinha nela. Ela já é, né? E a caixinha em cima. Então, eu vou dar uma lixadinha. Eu vou dar uma lixadinha. Então, eu vou dar uma lixadinha. 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 A gente vai ter uma lixadinha. A gente vai ter que ver na hora. Eu vou dar uma lixadinha. Eu vou dar uma lixadinha. Então, você tem que manter ela do jeito que você colocou lá no ambiente, né? Eu trouxe até a noite. E agora eu vou dar uma lixadinha. E agora eu vou dar uma lixadinha. 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 Nossa, isso aqui. Hum, vamos ver o melhor aqui. Oh, rachou aqui. Faixa, porra, faixa. Se você quiser me rar, você vai jogar cinco litros. Aí, rachou aqui, ó. Mamma mia. Agora sim, vamos esperar. Beleza, saindo. Vamos ver se... Vou tirar essa entrada aqui. Já desgrudou dali. A entrada já tinha desgrudado, gente. E aí... Puxa vida. Então, faço aqui. Hum. Não sei se eu vou conseguir manter assim. Ó, eu fixei só com a cera dela, eu fixei aqui. Vamos ver. Tirar um pouco disso aqui, pra diminuir o peso. Olha, gente. Eu achei que tava gravando, não tava gravando. E... Ó, tirei a... Olha só, o jeito que tava. O livro. Aí, já... Nós tínhamos bem sofrendo, já ali. Tadinhos. Também só chove, né? Chove, chove, chove. Se parece... Deixa eu ver se tá dando pra ver. Se tá gravando. Vou botar mais aqui, assim. Agora, a gente vai desgrudar aqui, ó. Não dá pra virar muito, né? Deixa eu botar mais aqui, assim. Fica bem em cima, que aí fica mais fácil de vocês verem. A gente vai desgrudar aqui, na lateral, pra tá passando, ó, esse pouquinho aqui de cera. A gente pode estar colocando aqui, ó, no fundo aqui da caixa. Até pra servir como uma base pro... Pro... Pro ninho. Tem bastante aqui, ó. Bom que essa garrafa, ela tem a base larga ali, né? A gente põe aqui no fundo, pra tá dando espaço delas irem por baixo também, tá? E a gente põe ali o restante, porque aí elas vão... Elas se arrumam. Nossa, gente, eu mostrei um potinho de mel. Nossa, mas não vou deixar lá, não. Senão eu vou chamar a florítica. Nossa, mas são bem pequenininhas. Gente, eu vou ter que pegar o meu, ó. São aquelas bem pequenininhas. Que detalhe, tá escurecendo também. Ó, aqui tem os potinhos de mel. Tentar tirar inteiro. Ó, gente, potinho de mel. Deixar aqui do ladinho. Uuuuuh. Né? A cera ajuda a segurar. Ai, tomara que eu tenha mais potinho de mel aqui. Porque senão fica difícil o negócio. Tão virado, parece? Tão virado, parece? Tão virado. Engraçado, mas não tá mais virado. Bem, ela tá em pézinha lá. Você acredita que os discos tão virado? Virado assim, tão meio na lateral. Eu nunca vi isso. Não tão em pé. Que diferente. Gente, olha aqui. Olha, que diferente. Tá vendo? E não foi virada a garrafa. Ela tava sempre de pé o tempo todo. Nossa. Ó, tá vendo? A entrada era aqui. Que eu tirei e coloquei lá na caixinha. Nossa. E elas são... Não, até que não são bem pequenininhas, não. Mas os potinhos de mel delas são tão pequenininhas. Chega lá. Ó, vou tirar. Gente, vou conseguir tirar inteiro isso aqui. Tem que tirar do... Tem que colocar do jeito que tava na natureza. Porque senão, pra não acontecer... Ah, agora eu entendi. Por que tá virado? Gente, tem líquido ali embaixo. Tava entrando água. Ó, meu Deus do céu. Bem, eu vou colocar desse jeito. Do jeito que tava ali. Tá? E aí, elas se arrumam. Gente, tinha... Ai. Tava entrando água. Nossa, vem bem na hora. Mas, gente, choveu tanto esses dias. Tanto, tanto. Aí, ontem que fez um sol. Aí, eu falei pro meu marido, não. Vamos lá de noite. Vamos buscar. Né? E... Pra eu transferir já amanhã. E aí, eu tô fazendo isso já. Gente, olha o que eu vou colocar. Eu não vou colocar o... Eu ia colocar a melgueira. Mas, eu não vou colocar. Eu vou colocar o solfininho. Porque tá ultrapassando aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu ver mais aqui. Olha. Bem, aqui não sobrou pra te... Sobrou um pouquinho só de... Ai, mas agora vocês estão salvos, bebê. E aqui, gente, nesse outro pedaço, tem ali... Eu não vou conseguir virar pra vocês verem. Nesse outro pedaço aqui, tem... A melgueira aqui delas. Os potinhos de mel. Ó. Vou mostrar pra vocês. Tem mel e tem pólen também, gente. Ó. Do jeito que eu tirei, tá? Eu vou colocar. Eu vou colocar, irmã. Sabe o que eu vou colocar? Bem. Elas estão bem populosas. Então, eu vou colocar a melgueira aqui. Olha. Ixi. Mas eu vou botar essa melgueira. Ai, Jesus. Ela é muito curta, gente. E agora? O que eu faço? Sim. Eu queria deixar essa aqui pra elas se alimentarem. Só se eu grudo. Vou fazer assim. Vou tentar grudar. Igual como tava grudada aqui. Eu vou tentar... Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tem um pouco de cera, ó. Eu vou tentar grudar ela na parede lá. Nossa, gente. Tem o mesmo aqui dentro. Pelo amor. Não é uma coisa de louco. É. Eu vou fazer assim. Do jeito que eu peguei ali. Aí eu vou... Vou botar aqui e vou tentar grudar aqui. Aí elas... Elas vão se arrumando, sabe, gente? O importante é não estourar a pote de mel. Aí agora elas vão se arrumando. Então eu não vou colocar esse aqui, por enquanto. O que que eu vou fazer? Deve ter colocado... Não, não vou botar esse estrangulador também. Eu vou deixar assim, gente. Pra elas se organizarem. Tá? Elas vão se organizar aqui. Ai, que fofas. Ó, então vocês viram, né? Ai, gente. Que coisa mais fofa. Ó. Eu tirei do galão e coloquei aqui a entrada delas. Pra elas reconhecerem que é essa a entrada delas. Ai, coloquei aqui. Vocês viram, né? Que o ninho, gente, ele tá virado, ó. Tá meio escuro porque tá vendo chuva. Tava assim. Eu tô colocando do jeito que tava dentro da garrafa. E coloquei os potinhos de mel ali também. Não precisei usar esse aqui. Que é o chupa cabra. Pra se cair bastante abelhinha por aqui. Eu sugar e colocar de volta na caixinha. Né? Não foi preciso usar. Bem, agora eu vou botar aquela talbinha ali. Vou botar aqui. Aqui em cima. Botar aqui. E colocar a caixinha de abelha em cima, tá? E aí, é aquilo, gente. Fez a transferência, tem que fazer... É próximo do local que ela vai ficar. Né? Porque senão elas se perdem. Entendeu? Olha o gel. Aí tem a entrada delas ali. Elas... Né? Essa tábua, ela é meio estreitinha. Mas deu certinho. Ela era maior aqui. Aí eu cortei. E aí eu vou colocar ela aqui em cima. Eu vou colocar também um acetato aqui. Vou pegar um acetato pra colocar ali. Por enquanto eu vou deixar essas coisas por aqui. Porque tem bastante abelhinha voando. Aí até elas se encontrarem ali, a entradinha. Né? Mas elas já se acham. Deixa por aqui, né? Ó, gente. Agora eu vou cortar o acetato. Lembra que eu cheguei do acetato, né? Vou fazer esse aqui como base. Pra ficar do tamanho ali da caixinha. Esse aqui... Sabe aquelas transparências que eu usava antigamente, né? Pra apresentar, dar aula, apresentar trabalho, escola? Você acredita que eu tenha lá em cima? Tá guardado. Eu achei outro dia numa caixa. Falei, olha, vai ser bom pra usar, mano. Tem esse caixinho da Isabela. Se puder. Se puder pra reciclar, né, gente? Que reciclo. Ó, cortei aqui do mesmo tamanho. Aí eu vou colocar naquela lá em cima. Olha, gente. É bom colocar isso aqui porque... Meninas, vocês estão... Vou ter que... Elas estão voando já. Porque tem umas que são nascentes. Elas não voam ainda. Mas essas daqui não são nascentes. Aí elas já retornam pra cá. Vamos amassar elas ali no acetato, né? Aí por que a gente coloca esse acetato? Porque senão elas começam a propolizar ali. Se você quer ver como é que tá, começa e não consegue. Porque elas propolisam tudo. A madeira aí se você põe o acetato, ele ajuda. Aí você abre aqui tranquilo, né? E você pode ver pelo acetato ali como é que tá. Agora eu vou colocar um pezinho aqui em cima. É isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilha. Ai, eu amei. Ficou muito bonitinha. E agora elas estão tranquilas. Elas vão amar morar ali. E aí, gente, eu vou passar uma fita aqui pra dar uma vedação melhor pra elas. Tá? Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Essa aqui é uma fita adesiva, automotiva, né? Que aí dá uma vedação melhor aqui pra não ter entrada de luz e estressar menos elas também. E até evitar a entrada de outros bichinhos, como o Furidio, por exemplo, né? Aqui, olha como é que eles estão. E tá escurecendo por causa da chuva. Mas olha... Ai, tô muito feliz, gente. Muito feliz. Vai, meninas. Pronto. Ficou nem aqui, não. Tô muito feliz que eu salvei vocês há todo tempo, porque essa chuva arada ninguém merece, né? Tô muito feliz que eu salvei vocês há todo tempo, porque essa chuva arada ninguém merece, né? Coisa rica. Pronto. Agora sim. A gente vai ver com cuidado. Põe ali. Ó, agora ali. Né? Eu vou colocar, como elas estão vindo muito nessa bacia que eu utilizei pra fazer a transferência, por causa do cheiro e tudo, eu vou colocar uma cadeira aqui, vou colocar essa bacia em cima. Deixa eu mover. Tirar isso pra cá. Pegar a cadeira. Sempre que quando tem essas coisas, gente, é bom ter uma mesma cadeira ou alguma coisa assim. Aí fica bem do ladinho ali da caixa. Aí elas, né? Elas vão entrando lá devagarinho. As que estão sobrevoando por aqui, né? Elas vão reconhecer ali a entrada delas. Esse aqui eu vou tirar daqui. Ah, aquele mel que derramou. Elas estão vindo aqui, ó. Foi só um potinho que estourou. Vou botar aqui. Elas vão ali. Nossa, gente, a chuva veio que veio. Entra lá, meninas. Sai da chuva. Ó, esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Elas usam pra fazer a fixação nas laterais da caixa. Legal, né? Isso aí, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.